Duas campanhas solidárias em prol de um Natal mais feliz para as famílias carentes de Três Lagoas, né? Bem, e hoje a gente volta a falar de ação como essa. Um grupo de alunos e professores de jiu-jitsu da nossa cidade está arrecadando cestas natalina. A Tati Simo, ela tem as informações. Estamos a duas semanas do Natal. A data que é tradicionalmente marcada por mesas fartas, muita comida, doces, frutas e família reunida, né? Mas muitas famílias aqui de Três Lagoas mesmo não sabem o que é um Natal assim. E para tentar fazer a data diferente neste ano, que aliás já foi um ano muito difícil para tanta gente, é que um grupo de praticantes e professores de jiu-jitsu da cidade decidiu arrecadar cestas básicas, alimentos natalinos e brinquedos, que é para doação. Eu conversei com o coordenador desse projeto, o professor Luiz Henrique Mariano. Vamos acompanhar. Todo ano a gente participa de arrecadações de cestas básicas, presentes para crianças, presentes de Natal, e faz essas doações para outras entidades que fazem a doação. Esse ano a gente está com uma proposta diferente, a gente está por conta própria arrecadando, e nós estaremos fazendo as entregas também por conta própria, ainda que talvez a gente faça junto com algumas instituições que já fazem esse trabalho na cidade. Eles já têm uma logística, onde precisa, quais bairros, quais famílias, mas a nossa ideia esse ano é arrecadar e participar efetivamente da entrega. Não só participar na arrecadação, mas também na entrega, principalmente porque nós temos uma equipe kids, uma equipe de crianças, e a ideia que eu tenho, que eu conversei com os professores, é a gente estar mostrando para elas, proporcionando a oportunidade de participar desta ação social tão linda, fazendo caridade, vendo a realidade das famílias, que muitas delas esse Natal, se não for assim, eles não vão ter nem o que cear com seus familiares. Então a ideia é a gente poder estar arrecadando e fazendo as entregas. Gostaria de agradecer muito a oportunidade que vocês deram para a gente divulgar o nosso trabalho na rádio. Pedir para quem tiver interesse em fazer doações tanto de cestas básicas de Natal, quanto de cestas básicas comuns, tem cesta de Natal a partir de R$ 50,00 nos mercados, brinquedos para crianças. Quem quiser participar da doação e também da entrega, nós estaremos fazendo a entrega provavelmente agora dia 12 de dezembro. Pode me chamar no WhatsApp, meu nome é Luiz Henrique de novo, vou repetir, o número é 67992927440. Mais uma vez, muito obrigado, Deus nos abençoe, que nós possamos fazer esse Natal diferente, um Natal maravilhoso, para o máximo possível de famílias. Bom, então Thaís, se você daí de casa se sensibilizou com o projeto e quer também colaborar com o Natal mais feliz dessas famílias, é só procurar o Luiz, viu? O telefone dele é o 67992927440 ou entregar pessoalmente numa casa que fica na rua Domingos Rimoli, 697, no bairro São Jorge, aqui em Três Lagoas mesmo. O grupo tem a expectativa de ajudar mais de 80 famílias e distribuir mais de 300 brinquedos.